O que eu vou gravar agora é pra mostrar coisinhas que eu comprei, que eu ganhei, novidades, não são muitas coisas e uma delas o Fifi e a Penelope estão comendo, gente, estão comendo a embalagem. Mas eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu acho interessantes, que eu ganhei, que eu recebi, que vai ter a Resembreza lá no blog e que eu acho que vocês vão gostar. A primeira delas, finalmente chegou... não, eu sabia que essa aqui chegou rápido, não deu ouro não, que eu comprei no Ebay. Eu nunca tinha experimentado nada da marca Skinfoods, que é uma marca... é coreana, né, se eu não me engano também. E é uma marca, assim, super badalada, conhecida principalmente no BB Creams e que é muito bom e esse eu não experimentei ainda. E eu resolvi comprar da Skinfoods uma máscara de arroz. O arroz, eu já falei aqui outra vez, mas pra quem não sabe, a água do arroz tem o poder de clarear o rosto, clarear mancha, uniformizar, aquela aguinha branca, né, leitosinha que tem do arroz. E aí essa máscara é uma máscara com arroz. E a Skinfoods é uma marca que trabalha com... com coisas, assim, com ingredientes naturais, com frutas, com grãos e tal, é uma marca meio natureba, sabe? Ai, oi Penélope, oi Penélope, oi Penélope. E tem um cheirinho muito gostoso essa máscara, eu já usei uma vez. E, gente, eu juro pra vocês, eu senti o rosto clarear na hora. Eu achei ela muito potente. Ela tem um cheiro de creme hidratante muito gostoso. Quando você espalha... Sai daí, Fio, você sente os grãozinhos mesmo do arroz. Aqui diz que contém muitos ingredientes nutritivos, como plantas frescas, frutas, pra cuidar a pele, enfim, deixar a pele bonita, jovem. E aqui diz que essa máscara transforma a pele com um puro e suave textura, com uma suave textura, que contém os grãos de arroz e tal. Eu achei ela muito boa. E eles pedem aqui pra você massagear durante 15 minutos, 10 a 15 minutos, você fazer massagem no rosto e depois lavar. Eu amei essa máscara, ainda não tive tempo de fotografar, nem de fazer resenha, mas vai ter em breve pra vocês. Eu vou usar mais umas vezes e vou dar a minha opinião, mas a princípio eu gostei muito. E aí, de brinde, eles me mandaram, como eles sempre mandam um brindezinho, eles me mandaram... Esse aqui eu tenho, eu tenho esse BB Cream, que é com vitamina C, e esse aqui é o tradicional, que é o Super BB Cream. Normal, tradicional, da Skin 7 to 9, então eles mandaram essas duas amostras. Chegou bem rapidinho, então eu acho que recebi... Aliás, tá demorando muito agora, quando você compra lá fora, pelo menos aqui no Rio, não sei em outros estados, as encomendas de paradas em Curitiba. Elas chegam pra fiscalização em Curitiba e ó... Eu fiquei, acho que... Pra chegar no Brasil foi super rápido, pra despachar foi mais rápido ainda, os coreanos, eles... Tacham tudo no mesmo dia, mas de Curitiba pra cá foi o que demorou mais. Demorou, acho que umas duas semanas, só nesse trâmite de Curitiba pro Rio. É... Lembrando que agora também, né, compras abaixo de 100 dólares não podem ser taxadas, e isso é muito bom pra gente, que gosta de comprar esses creminhos baratinhos. E eu espero que assim seja, né? E aí, outro produto que eu quero mostrar pra vocês... Tá faltando coisa aqui, não? Não... Não. Que eu também comprei no Ebay, ainda não experimentei, mas... Não tinha como eu não comprar, porque é um produto também que faz muito sucesso, todo mundo fala que as blogueiras amam, que é o filtro solar, o bloqueador solar da Biore, que é uma marca japonesa. Tá aqui, ó, Biore, SPF 50, e aqui ainda tem essa propagandinha dizendo que é o número 1 no Japão. Aí que mostra o que que ele faz. Aí ele diz assim, né, a única parte em inglês fala que é make-up base, né, que é uma base, mais o V-Block, mais o bloqueador, mais Oil Control, né, controlador que controla o óleo. Agora sim, pelo que eu vi, só de tirar da embalagem de curiosa e experimentar, eu achei bem pequeno, gente. Eu não sei se rende, rende, vocês que já usaram, eu achei a embalagem muito pequenininha, muito levinha e pequena, assim, menor do que as da... da ROC, né, que são filtros pequenos, eu achei muito pequenininho, assim, né, bem pequeno mesmo. Aí tem Perfect Face Milk, né, é um leite facial perfeito, filtro 50. Agora, diz aqui na embalagem também que é... Falo até aqui, ó, make-up base. A minha dúvida é, isso aqui vira cor de base? Porque eu passei na mão e ele é branco. Ó, ele é branquinho, ele é um leitinho. Deixa eu espalhar aqui pra ver se ele vira base. Ele não vira cor de base, não, eu não sei. Eu não sei se ele é pra você passar como base, antes da base, antes da maquiagem, porque aqui diz que é make-up base. Só que esse aqui, sei lá, ele é branco, eu não entendi. Vocês me explicam se alguém já usou esse que eu comprei? Porque eu achei que fosse que nem o primer da L'Oreal americana, que é branco, só que quando você começa a espalhar, ele ganha cor de base, ele vira uma base. E esse aqui, eu passo, não vira base, não. Enfim, a gente controla o óleo e tal, que tem o V50, mas fala esse negócio do make-up base. Tem até um desenho aqui, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês, ó. Número 1, Japão, make-up base. Será que ele é pra ser usado antes da sua maquiagem, por isso que eles estão falando que é make-up base? Quem souber, por favor, me explique, tá? Ou eu não sei também se quando eu usar ele no rosto, ele vai virar base. Mas aqui, eu passando, ele não virou cor de base, não. Bom, mas tô doida pra experimentar, ele é bem sequinho mesmo. Achei a textura dele bem sequinha. Cheirinho agradável. E tô doida pra experimentar. Porque esse filtro aqui é muito famoso. Também comprei lá no eBay. O eBay é uma maravilha, né, gente? Ave Maria, vou tentar te comprar tudo. Outra coisa do eBay também que eu comprei. E esse, gente, meninos, eu pedi... Vocês sabem que aqui, eu acho que eu sou uma das blogueiras que mais fazem propaganda da Soap & Glory, que é aquela marca inglesa de cosméticos, que é toda rosinha, toda bonitinha, toda vintage. É uma graça. E eu falo do sabonete líquido, Clean On Me, tem o hidratante corporal, manteiga, que eu já mostrei também, e tal. E eu comprei o hidratante sem ser manteiga, com o mesmo cheirinho do Clean On Me, que é esse aqui. The Riches Butter Body Lotion. Esse é diferente porque ele é grande, ele tem meio litro, ai meu Deus, meio litro. Com essa embalagem linda, ai meu Deus, eu amo a Soap & Glory. Podia ter uma loja aqui no Brasil, mas também se tivesse, ia ser tão caro, né, que vale a pena comprar lá fora. Mas podia ter, né, pra gente, assim, na emergência, poder comprar, né. Enfim, tem essas coisinhas fofas aqui. É... E aqui fala que é pra você não enxaguar. Water or not, want water or not, que não precisa de água e tal. Enfim, e aí eu comprei, porque é final do ano, eu falei, ai vou comprar, gente, tô doida pra comprar esse hidratante, porque minha manteiga, tem uma manteiga, o pote de manteiga com esse cheirinho daqui, da Riches Butter, só que é manteiga. E aí, tá acabando, eu falei, ai meu Deus, sem comprar, tem comprar, e eu vi esse aqui que é grande e é hidratante. Era final de novembro, final de novembro. Eu falei, putz, final do ano chegando, não é legal fazer compra internacional, mas eu vou arriscar, afinal, um creme só. Comprei. Foi enviado dia 25 de novembro. Novembro. Recebi ontem, dia 18 de fevereiro. Sem ano de janeiro, três meses pra chegar. Eu, pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso, mas pela primeira vez, eu mandei e-mail pro vendedor, que é super gente boa, que é o cara que sempre me manda todos os produtos da Super & Glory, e é um vendedor mega confiável. Recomendo, muitas leitoras minhas já compram com ele. E sempre chegou tudo, assim, com prazo de três semanas, mais ou menos, um mês no máximo. E aí eu escrevi pra ele, pra saber se teve algum problema, se ele tinha um rastreamento, e ele me falou que, realmente, as comprinhas estão demorando pro Brasil e tal, tá tendo algum problema. Porque ele também não tava tendo esse problema de envio, mas que agora tem muita gente reclamando. E pediu pra eu esperar mais um pouco. Como ele é um vendedor muito confiável, que não passa perna, que envia tudo rapidinho, responde com a maior educação, eu falei que tudo bem, que eu gosto muito do trabalho dele e tal, e que eu ia esperar. Mas, assim, dei como perdido. Eu falei, ah, cara, não vou nem cobrar, deixa pra lá. E o cara foi honesto, ele enviou, vou fazer o cara mandar de novo. Eu sei que a culpa não é dele, deixei morrer. E ontem o porteiro me entregou a comprinha, achei até que fosse... Ah, encomenda? Achei até que fosse uma encomendinha coreana também, quando eu vi que era a embalagem da Super & Glory, eu nem acreditei. Então, farei resenha, tá? Ai, o cheiro, gente, o cheiro já é um cheiro que quem conhece os produtos Clean On Me, Ah, os produtos todos hidratantes da Super & Glory, é um cheiro tradicional maravilhoso. Só que esse aqui é body lotion, meio litro de body lotion. Então, em breve vai ter resenha também, tá? Com as fotos. Aí ontem, eu fui a um evento de uma marca chamada Nuxe Paris, que é uma marca de cosméticos que trabalha com plantas. Eu recebi até um release bem grande deles. É uma marca... Eu quero até falar aqui que a dona da marca é uma mulher apaixonada por plantas e tal, que ela trabalhou muito com aromaterapia, fitoterapia. E essa marca, essa Nuxe, que eles falam aqui, que é a marca mais famosa lá na França, que criaram um produto que é um sucesso lá, que eu não sei falar. Não sei, gente, eu sou péssima em francês. Enfim, aí trabalham com óleos naturais, com plantas e tal, e fazem dermocosméticos maravilhosos. E aí diz que em 20 anos que a marca tem, ela é a primeira entre as marcas de cosméticos naturais. É a terceira marca de dermocosméticos na França. É a primeira número em produtos corporais na França. E detalhe, um frasco do produto que eu vou mostrar aqui pra vocês é vendido a cada 5 segundos na França. Isso aqui eu não sei o que eu tô falando, não. Tá aqui no release e tem até novembro de 2013. E é o primeiro em produtos anti-idade na França. É a primeira marca. E aí eles fizeram um brunch, um evento, e é tudo assim com macadâmia, amêndoas doces, com coisas, com aço hialurônico. Mas tudo a partir de plantas, de frutas, de produtos naturais, de ingredientes naturais. Então assim, pra produzir o aço hialurônico, por exemplo, eles fazem a partir da... Até ela falou, ela comentou, despega uma beterraba com outro ingrediente, aí, entre aspas, a decomposição daquilo, enfim, produz o aço hialurônico. Enfim, eu posso até falar besteira, mas assim, é tudo processo natural, entendeu? E aí eles deram pra gente três produtos que eu tô doida pra experimentar. Eles apresentaram todos os produtos da marca, todos, todos, todos. Eu fiquei encantada com todos. Um... Ah, outra coisa, vai ser vendido a partir do final agora de fevereiro no site da Sephora, Sephora, enfim. É... Então, quem tiver curiosidade, no final desse mês, já vai poder encontrar no site da Sephora. E aí eles deram esse creme, que é um creme antifadiga, é um hidratante antioxidante, anti-estresse pra peles normais amístas. E tem... É... Todos os produtos dessa marca têm uma fragrância, que é uma fragrância já, assim, famosa. Como tem a da Sephora & Glory, que tem essa fragrância na linha toda. A Nuxe também tem uma fragrância característica, que é deliciosa, que é conhecida. Inclusive, eles vão até lançar um perfume, agora no segundo semestre, parece. E ele é um perfume, gente, que vocês podem até estranhar o que eu vou falar e levar ele pro lado ruim, mas não é. Ele tem um cheirinho meio de protetor solar, mas não é protetor solar ruim. Muito pelo contrário. É um cheiro de protetor solar, assim, de mulher rica. Não rir de mim. Mas é um cheirinho meio de protetor solar, assim, lembra um pouco o lugar de verão, sabe? Mas ao mesmo tempo você sente cheiro disso, você sente cheiro de uma mulher muito rica. Sério, cheiro de mulher chique, rica. Que tá usando um protetor solar, sei lá, chiquérrimo também. Ah, gente, eu não sei explicar. Mas assim, é o que me vem à cabeça. É um cheiro meio que parece protetor solar, mas ao mesmo tempo de uma mulher muito milionária. É isso. E é muito bom. É muito bom. Aí eles deram esse creme. Eles deram um lip balm que eu tô precisando muito. Que é esse aqui. É um lip balm que ele é com mel. E o cheiro dele não é desse de protetor solar. Pô, o protetor solar parece que é uma coisa ruim, gente. Eu juro que não é. O cheiro é maravilhoso de cada produto. Mas, ah, esse aqui é um cheiro de uma laranja, assim. E eu tô doida pra experimentar, porque hoje minha boca tá melhor, mas eu tô já sofrendo um pouquinho com o ressecamento causado pelo rocutan. Minha pele já tá bem seca. Tá até craquelando um pouco aqui. Eu tenho até que fotografar pra fazer meu primeiro diário rocutan pra vocês. Semana passada eu fotografei. Essa semana ainda não. Amanhã eu vou fotografar antes de botar maquiagem pra vocês acompanharem como está minha pele. Então, esse aqui, ele fala que tem óleos preciosos e mel. E o outro produto é meio que o carro-chefe da marca, que é esse aqui, que é o best-seller deles. Que esse aqui é um óleo, gente. E ele é um óleo que é um multifunção, que ele pode ser usado no rosto, no corpo e no cabelo. Então, ele tem seis vegetais preciosos, que deixam a pele macia. Eu reparo, eu reparo, ó. E tem essa embalagem. Eles têm o cuidado de escrever aqui na própria embalagem, pra não gastar mais etiqueta, papel, enfim. E ele tem um cheiro... É o mesmo cheiro de toda a linha, esse óleo. E é uma delícia, gente. E eu fiquei encantada que eles têm um outro óleo dessa linha, que esse eu não ganhei. Eu queria ser ganhado, mas não ganhei. Que é um óleo que ele é com o outro. Aí ontem teve um evento da Andarela, da coleção nova. E eles deram um brindezinho. Eu não sabia que a Andarela tinha essa linha. De esmaltes. Então, eles deram de brindezinho. Um saquinho assim. Com dois esmaltes muito bonitos. Um é um preto com glitter. Não sei se vocês vão conseguir ver. E o outro é esse, uva. Que é muito bonito. Eu nem sabia. Não testei ainda. Eu não conheço esmalte da Andarela. Mas tô doida pra experimentar. Pra saber se são realmente bons. É isso, gente. Foram esses produtinhos que eu queria mostrar pra vocês. As novidadeszinhas assim que chegaram. E que eu quero testar. Vou fazer resenha de tudo. Botar no mesmo feminino. Principalmente esses da Nux. Que eu tô apaixonada. Fiquei encantada com a história. Achei muito legal a proposta. A forma como eles trabalham as notas. É muito bom saber. Também tem mais marcas trabalhando com plantas. Com coisas mais naturais. É muito bom. Então em breve vai ter resenha. Tudo lá no blog direitinho. Espero que tenham gostado. Se gostou dá um joinha pra me ajudar na divulgação. E se inscreva aqui no meu canal. Tá bom? E eu vou ter mais novidades pra vocês. Por favor. Deixa aqui embaixo a sugestão de vídeos que vocês querem que eu faça também. Porque as vezes eu fico meio perdida. Eu não sei o que vocês estão afim. Que eu mostre e tal. Não sei o que vocês querem que eu mostre. Então é sempre bom saber. Tá? Beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.